No nível 1 ninguém é promovido, no nível 1 você não conquista as pessoas, no nível 1 você não vai pra frente na vida, você ouve com ouvido, você escuta com cérebro. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença, porque a escola lhe passa informação, a vida lhe exige competência de ação. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Não é à toa que nós nascemos chorando, que nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Você não faz um bolo só com farinha, você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo, é o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Você não pode ofertar amor para o próximo, se você não tem amor por si mesmo. Então a primeira coisa, que tenhamos o amor próprio, que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se autoestima, isso chama-se autoimagem. E eu tenho uma boa notícia para você. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra, que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância. Não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos, do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. O indivíduo para ser médico precisa fazer medicina. O indivíduo para ser advogado precisa fazer direito, fazer o exame da OAB. O indivíduo para ser jornalista precisa fazer jornalismo. Para você ser pai e ser mãe, você só tem que fazer uma coisa, copular, ter relação sexual. E os filhos nascem. Então os pais, 99,99, não estão preparados para ser pai e mãe. Vão aprendendo com o erro dos filhos. Os seus pais erraram com você. Os pais deles erraram com eles. Você errou com os seus filhos, os seus filhos vão errar com os seus netos. Isso faz parte da vida. Não precisa ficar com o sentimento de culpa disso, não. Porque é assim que é. É assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo com os erros. Porque no segundo filho você já erra menos. No terceiro você erra menos. Se você passar, parar e pensar aquilo que está fazendo de errado. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital. Meus amigos, a moeda mudou. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre? Em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado. Quanto passado de um cérebro para outro. E a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo. Se faz através da comunicação. Comunicação se tornou essencial. Tanto no sucesso pessoal, quanto no sucesso profissional. E faz parte da natureza do espírito humano. Evoluir. Galgou uma montanha, quer procurar uma montanha mais alta. Você quer passar no vestibular, passou no vestibular. Quer se formar, quer arrumar um emprego. Quer ser promovido. Quer montar sua própria empresa. E você vai galgando as coisas na vida. Isso faz parte. À medida que você sobe no escalão da vida. Talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo. Seja a capacidade de se comunicar. Seja a capacidade de se expressar. Seja a capacidade de entender o outro. Então se você me permite. Eu vou apresentar para você um modelo de diálogo. Eu criei um modelo para isso. A comunicação tem três níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido. Você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante. E pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás. E ele lhe trouxe uma água sem gás. Ou você fez uma solicitação. E ele lhe trouxe outra. Aquele garçom naquele momento que ele recebeu o seu pedido. Ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola. Isso não faz diferença. Porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade. Você vai encontrar indivíduos que eram CDFs. Que eram estudantes brilhantes. E hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também. Pessoas que eram estudantes medíocres. E hoje são excelentes empresários que estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos. Eles sabem dialogar com o mundo. Eles sabem dialogar com a sociedade. Eles aprenderam talvez até intuitivamente. O poder da comunicação. O que é 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 o que